Marta, é muito interessante que se você me fizesse essa pergunta há dois anos atrás, eu ia falar para os empresários, olha, como o senhor lhe falou, fazer o bem é bom, como todas aqui falaram, Alcione, é coisa, é muito bom para a empresa, é bom para os funcionários, é bom para o senhor Quevo, enfim, quando o pessoal me falava, Luísa, como eu vou convencer a empresa que precisava fazer isso? Não tem uma estratégia, vai de fato, vai fazer. Gente, a coisa mudou, porque vocês não imaginam quando o financeiro entra, né? Quando o financeiro entra, tudo muda, tudo muda. Então, quando a Goldman Sachs saiu em janeiro do ano passado, dizendo que não ia abrir em janeiro de 2019, nenhuma mais IPO na Europa e nos Estados Unidos, se não tivesse uma mulher em conselho, já mudou tudo. Quando a Nasdaq colocou diversidade, mudou tudo. E quando agora, em 2011, eu conto uma historinha muito interessante, a gente entrou na Bolsa, né? E eu saía falando, Marta, eu sou muito ali, teimosa, né? Eu falava de melhores empresas, de propósito, de cliente, e nos roadshow. Saía de lá, alguns de vocês aqui acompanhavam, e eu falava para o meu pessoal, não vai te dar mais, não vai te dar um real mais, não vai te dar um dólar mais, mas eu vou continuar, porque daqui a 10 anos é isso. E agora eu fico muito surpresa quando eu sou convidada para falar sobre propósito para investidores em Bolsa. É uma mudança total. Então, diversidade, que o Rodrigo fez tanto tempo, o Rodrigo também, sou muita amiga do pai dele, então, assim, não é mais uma questão de querer fazer. É uma questão de você faz ou daqui a um tanto você vai ficar fora do mercado. É uma coisa impressionante, né? Igualdade racial, então, eu acho que nós temos que agradecer muito o Jorge Ford, aqueles oito minutos de enforcamento. O Saúde deve estar sabendo que bancos estão parando internacionalmente dias para trabalhar sobre racial, sobre como colocar mais negros em ótimo cargo. Então, assim, chegou o momento, chegou o momento, e eu acho que esse momento chegou. E aí eu quero só dizer para eles a força da empresa no olhar desse. É impressionante. Quando a gente entrou no programa de violência para a mulher, que mulheres o Brasil já fazia, e eu fui muito surpresa quando uma gerente nossa foi morta, calivertada pelo companheiro, e eu tinha levado muita coisa para a empresa, menos isso, eu resolvi colocar um programa, e o Rodrigo viu agora que a gente está dando para mais de 30 homens do Brasil todo que trabalham a violência. É impressionante, e o Magazine teve a coragem, nem foi eu de dizer, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas eu vou me ter, isso há quatro anos atrás. E uma vez eu estava no restaurante, ali perto da minha casa, no Oscar Freire, um segurança pediu para tirar foto comigo. Normalmente quando o homem pede, fala, olha Luísa, minha mãe te adora, eu vou dar para a minha mãe. Eu falo, ótimo. Ele disse assim, com segurança, ele disse, olha, estou tirando uma foto com você, porque você está fazendo, a sua empresa está fazendo um trabalho de violência para a mulher. Então assim, é uma coisa que chegou muito perto de tudo. E a força aí, eu fiz um coquetel, umas 200 presidentes de empresa, lá na Luísa Leves, falei assim, venha conhecer a Luísa Leves, vocês vão levar um presentinho. E o presentinho é a Maria da Penha e outros com meter a colher em cinco passos para a empresa poder fazer isso. A gente gasta pouquíssimo. E o ânimo, e na nossa empresa, quem faz isso são os próprios funcionários. A gente tem um filme maravilhoso onde eles falam, eu peguei uma loja para poder investir, que eu achei que eu ia ter problema de venda, de cobrança, disso, daquilo. E de repente eu tive que meter a colher e não me arrependo, e salvei vidas. E pode salvar a vida a mãe de uma neta, de uma filha, porque a violência não é só na classe baixa. Então o Magazine pega isso, nós temos cheque mãe para todas as mulheres há mais de 20 anos que têm a filha até 11 anos de idade. Enquanto Mulheres do Brasil, nós temos que ter uma escola em cada quarteirão, um período integral, porque quem mais sofre é a mulher operada que sai de casa cedo e volta à noite e não tem com quem deixar os filhos muitas vezes. Mas o Magazine faz isso já há muito tempo. E tem, claro, o Rodrigo tem preparado bastante com a gente. Porque também, gente, se você não der exemplo na empresa, eu não posso estar aqui falando com você exatamente. Eu acho que não tem razão para isso. Está certo? Eu acho que o primeiro... Luísa e mulher. Bom, se não tiver mulher no conselho, se não tiver mulher na liderança lá, ela tem que apanhar. Então, ela tem que parar de falar também. Então, assim, eu acho que o exemplo aqui é. Agora eu posso dizer que a empresa fica muito melhor, mais leve, mais feliz. E a gente vai aprendendo também. Não quer dizer que você não erra, que você não acerta. Mas para a empresa, olha o que o BTG trouxe aqui hoje. Está certo? Olha que maravilha. Não é só dar o dinheiro, mas de dar apoio, de estar junto, de você estar aqui junto. E hoje o propósito tem que ser isso. Então, não tem muita alternativa. Chegou nada melhor que uma coisa quando ela chega nos seus tempos. Estou falando para vocês agora. Chegou o tempo. Concorda essa luta? O financeiro está super preocupado. E a velocidade, a competência que o financeiro faz, isso é impressionante. Então, eu agradeço muito o financeiro, a área financeira. Eu sempre fui muito homenageada, eu sou muito agradecida, aumenta a minha responsabilidade. Mas o dia que eu ganhei um prêmio financeiro para a Câmara do Comércio Estados Unidos-Brasil, nossa, parece que eu comecei a existir. Então, assim, essa é a realidade, né? Parece que assim, ah, não, agora você vale mesmo, né? Então, a gente fica muito feliz do que está comandando muito, está entrando no jogo e resolve. A força da empresa é muito maior. A gente teve casos de funcionários que parou de assediar uma mulher, porque eles sabem que ela está tendo uma proteção. Eles sabem que ela está tendo uma proteção. É impressionante, não precisa fazer nada, sabe? E assim é todas as campanhas. Lógico. Esse movimento negro que nós fizemos, a gente apanhou... O treino para negros, né? A gente apanhou tanto no fim de semana, gente, que a gente achou que a gente não ia sobreviver. Porque juntaram até um racismo... É... 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 Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Foram... Nós ficamos no Twitter três dias, assim, só levando paulada. Não vou comprar mais da sua empresa, não vou comprar mais. Só que depois reverteu. 22 mil jovens apareceram. E quando o Frederico foi entrevistar, porque, assim, vai... E tudo tem... Só diminuímos um pouquinho que não podia ter inglês, não precisava ter inglês. O resto foi todo... A Job 99 que fez igualzinho. E quando ficou aos 30, ele entrevista, né? A mesma coisa. Ele falou que muitas vezes ele teve que desligar o vídeo de tão emocionado que ele ficou. Porque o nível intelectual era ótimo, das melhores faculdades, uma capacidade de comunicação impressionante, só que a maioria desempregada ganhou 30% do que valia. Ele conta isso. Eu tive... Olha que ele é bem digital. Ele não é a mãe que é mais... Mãezona, né? Em vez, aí ele tem... Então, ele falou que eu tinha que sair do vídeo de tão emocionado que eu fiquei. Porque foi difícil escolher os 20 dos 30 que ficaram para o final. Tanta capacidade de todos os sentidos. E tem um filmezinho rápido que passa e eles falam assim... Sabe por que a gente está aqui? Porque isso a gente não precisava mais lembrar. Será que nós vamos ser aceitos? Então, assim, nós tiramos isso de fato. Porque não aparecia. Toda vez eu falava... Poxa, olha, quantos treinos você tem? 15, põe mais cinco aí que eu dou a verba do conselho. Não aparecia para ter negros. Porque eles não se sentiam que não ia passar. Que não ia passar. É. Então, eu acho que a empresa só tem que ganhar. E a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, vai fazendo. E é assim. Obrigada, Luiz. Acho que foi uma excelente mensagem para todas as empresas e empresários. E aí, Luiz. E aí, Luiz.